Como tocar dedilhados no violão? Olá, amantes do violão! Tudo bem? Meu nome é Henrique, sou músico e com mais de 30 anos de pesquisa e estudo criei este canal para ajudar você a tocar rapidamente vários estilos musicais no seu violão. E o primeiro exercício que eu vou te passar aqui será para você desenvolver este dedilhado no seu violão. Nós vamos trabalhar com os dedos polegar, indicador, médio e anelar. Nós chamamos eles pelas iniciais P de polegar, I de indicador, M de médio e A de anelar, PIMA. E para você praticar este exercício em qualquer momento do seu dia e sem a necessidade do seu violão nós vamos fazer este movimento tocando apenas no corpo do violão. Nós vamos usar dois movimentos. O primeiro movimento que nós vamos usar será o dedo polegar, indicador e médio. Você vai fazer este movimento assim no corpo do violão. Polegar, indicador e médio. Você vai bater no polegar, sabe um joinha? Você vai fazer assim, este movimento de bater no polegar na madeira deste jeito. Polegar, indicador, médio. Você vai fazer este movimento de anzol. Então, um, dois, três. Este é o primeiro movimento. Então, polegar, indicador, médio. O segundo movimento que você irá fazer será o movimento do dedo anelar, médio e indicador. Que vai ficar um, dois, três. Eu unindo estas duas partes fica assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Polegar, indicador, médio. Anelar, médio, indicador. Nós vamos criar um padrão de andamento para você ter este andamento firme para você criar esta segurança rítmica em você. Vamos fazer quatro vezes dentro de um padrão rítmico. Então, eu vou contar três vezes e nós começamos. Um, dois, três. 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 Por que pode ser um exercício que você pode fazer a qualquer hora do dia? Porque você pode bater no corpo. No seu corpo. Um, dois, três. Um, dois, três. 1, 2, 3 1, 2, 3 Então você pode fazer isso em qualquer momento do dia Aproveita para você fazer no trânsito Dentro de um transporte público Em qualquer hora do dia Você aproveita para fazer isso E já ganhar essa praticidade nos seus dedos E agora nós vamos passar este movimento Para as cordas do violão E o posicionamento que nós vamos colocar Nas cordas do violão Dependerá do acorde que nós vamos montar Resumidamente, o polegar Ele sempre vai tocar ou na corda 6 Ou na corda 5 Ou na corda 4 Os dedos indicador médio anelar Ou vão tocar nas cordas 3, 2 e 1 3, 2 e 1 Ou nas cordas 4, 3 e 2 4, 3 e 2 O primeiro acorde que nós vamos tocar É o acorde de Mi maior É este acorde aqui Mas nós vamos ainda fazer este dedilhado nas cordas Sem nos preocuparmos com o acorde O dedo polegar O dedo polegar ele vai tocar na corda 6 O dedo indicador médio anelar Vão tocar nas cordas 4, 3 e 2 4, 3 e 2 Então o primeiro movimento vai ser polegar indicador médio E agora nós vamos fazer a segunda parte que é tocar o dedo anelar médio indicador Nas cordas 2, 3 e 4 Então o segundo movimento fica 2, 3 e 4 Unindo os dois tempos fica 1, 2, 3 1, 2, 3 Não se preocupe em fazer rápido Mas faça num andamento que sempre seja contínuo Se eu comecei devagarzinho assim 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu vou seguir esta batida Eu vou fazer devagarzinho 1, 2, 3 Pegou isso? Vamos fazer um andamento mais rápido 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos tentar fazer este andamento? Vamos fazer isto quatro vezes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E em cima disso Quando você já pegar este dedilhado Você irá colocar o acorde de Mi maior 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O que vamos fazer será este acorde aqui 2, 3 Nós vamos tocar o dedo polegar na corda 4 Indicador, médio, anelar cordas 3, 2 e 1 Então vai ficar assim O primeiro movimento 1, 2, 3 Cordas 4, 3 e 2 1, 2, 2 A segunda parte Cordas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Unindo os dois fica 1, 2, 3, 1, 2, 3 Da mesma maneira, você faz sem um acorde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 E aí você acrescenta o acorde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 O terceiro acorde vai ser o acorde de Lá Maior. Para ele, nós vamos usar as cordas 5, 4, 3 e 2. 5, 4, 3 e 2. O primeiro movimento. 1, 2, 3. Cordas 5, 4, 3. Dedos polegar, indicador, médio. O segundo movimento é o movimento dos dedos. Anelar, médio, indicador. Cordas 2, 3 e 4. Unindo os dois, fica 1, 2, 3. Vamos fazer isso quatro vezes? Vai lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com o acorde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada batida, nós vamos contar como um compasso inteiro. Seria isso aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa é a primeira batida. Aí, repetindo ela na segunda vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, você viu que eu fiz essa batida duas vezes no acorde de Mi. No acorde de Ré, eu vou fazer duas vezes também. Assim. E no acorde de Lá também. Então, cada acorde vai ficar dois tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De novo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Até a próxima! 1, 2, 3. Obrigado.